Música Gente, tudo bem? Questão do aprendizado básico, tem os versos de Fernando Pessoa, famoso Fernando Pessoa, sempre tem Fernando Pessoa quando fala de navegações portuguesas? Pede o seguinte, ó, identifique quatro características que segundo o texto marcaram a expansão marítima portuguesa nos séculos XV e XVI e exemplifique com os versos do próprio poema. Bom, entre as principais, a resposta esperada é o seguinte, nos quatro primeiros ali, diz Deus quer o homem sonha, a obra nasce, Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse, sagrote, fosse desvendado a espuma. Nessa parte aí você pode destacar uma visão religiosa de Portugal, a presença da igreja católica no empreendimento das navegações, muito importante você conseguir destacar isso daí. Uma outra parte também, no segundo terceiro verso, Deus quis que a terra fosse uma, que o mar unisse, já não separasse. Nesse ponto aí, é claro que você tem Deus ali, tem a questão religiosa, mas você também poderia explicar ou comentar sobre a expansão do império português. Fernando Pessoa está exaltando a expansão do império português, a expansão do que ele acredita ser um império, Portugal ainda não era um império, era um pequeno reino, mas o que muitas pessoas dizem que é poderoso o império português, que irá se formar no além mar, tudo bem? Mais pra frente, você poderia comentar sobre as técnicas de cartografia, navegações, astronomia, a matemática que os portugueses usam, nessa parte aí, ó. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até o fim do mundo, e viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo. Coisas técnicas, inovações técnicas, tecnologia, nessa parte aí. E por fim, uma quarta característica, está lá no finalzinho, ó. Cumpriu-se o mar e o império se desfez, senhor, falta cumprir-se Portugal. Nesse ponto aí, você precisa destacar a versão pioneira dos portugueses. Os portugueses sempre se viram como heróis, grandes desbravadores, pioneiros do oceano, então, são essas as quatro características que estariam nesses versos aí, tudo bem? Até a próxima, é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho